O bilhete de R$500,00 quase não tem uma demanda. Eu espero que não tenha certeza de que o bilhete de R$500,00 não tenha visto nem na mão. E também foi investigação do banco para conhecer a petição para o que se trata. O bilhete de R$500,00 quase nada. Mirando essa aqui, e mirando que pronto nos lo vai também, hay anos com o bilhete de novo. E aí vem ideias de parte da central do banco. E a petição do parlamento para aprobar, para eliminar R$500,00. Dentro da Constituição Novo que está vindo, e o põe dentro do lugar o bilhete de R$200,00. Compreende também, com a minha ideia aqui, a central do banco, a RACI, dá uma enquesta e, ao respeito da resposta, a salida do povo, o mestre de opinião, comece a eliminar o bilhete de R$500,00. E eu introduziu nesse lugar o bilhete de R$200,00, que provavelmente é um bilhete que pode usar na comunidade e na nossa economia. Para estragar naquela zona, o bilhete tem medo de cana com um bilhete de R$500,00. E a gente pensa também que se não tem o papel de R$500,00, a gente vai pagar em um caminho, não tem câmbio. Se a gente vai pagar com R$500,00, certo caminho, não tem câmbio. Então, esse R$500,00, a gente vai pagar R$100,00. A parte que está R$100,00, no momento, que não vai pagar o bilhete de R$500,00, mas se eu perder R$500,00, aí, está R$500,00 para perder em um shot. O que eu disse também, é, em esta sala, que é o único motivo do cardinal, para que também, as pessoas, os cidadãos, não interessa, mas, para cá, na R$500,00, para perder R$500,00, para evitar, com não perder na carteira, ou não perder na placa, está R$500,00 para perder em um shot.